E a gente muda de assunto agora, eu te faço uma pergunta. Quantos livros você já leu esse ano, hein? Segundo um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a venda de livros caiu 4,5% no ano passado aqui no país. Mas ainda assim, tem gente que não abre mão de um bom livro, né? E encontrou na tecnologia uma forma de ler mais, gastando menos. Apaixonada por livros, Tainara tem uma coleção deles. E não abre mão da experiência de tê-los assim na versão física. É, mas é uma coleção mesmo, pessoal, que deixa porque você sempre vai ter o livro ali à disposição para pegar ele, para abrir nas páginas, sentir. É uma coisa bem mais sensitiva mesmo. Mas ela também usa um dispositivo que imita a página de um livro e permite acessar milhares de exemplares, pagando menos de 3 reais por mês. É como se tivesse uma biblioteca na nossa mão. Então a gente consegue ter acesso a vários livros e você pode usar esses livros e guardar eles, que ainda eles vão ser seus, até porque você comprou eles. Eu adoro ler livros, principalmente com temática religiosa. Mas o fato é que mesmo com a ajuda da tecnologia, o mercado editorial brasileiro tem registrado queda de 20% nos últimos dois anos. Reflexo da falta de interesse da população pela leitura. E não precisa andar muito para encontrar quem não tem esse hábito. Olha, eu acho que talvez falta de condições. O livro, assim, pelo menos o livro físico, né, palpável, ele se tornou caro, né? Eu não sou muito chegada à leitura, mas o meu curso exige um pouco, então, mas eu tenho uma lida de vez em quando. Eu acho que, assim, muita gente ficando em celular, né? Então acaba deixando, porque ler pelo celular ninguém lê. De acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a venda de livros caiu 4,5% no ano passado. E o mercado editorial como um todo encolheu 5,2%. O faturamento é o menor desde 2006. Os livros técnicos e científicos registraram queda maior ainda, de 15,8%. Para quem trabalha com o setor, resta criar alternativas para atrair os clientes e driblar a crise. Neste quiosque, a maneira foi levar a livraria para o corredor do shopping. A gente pensou, a princípio, em colocar a feira ao ar livre, mas por conta da pessoa se sentir mais à vontade, às vezes está passando, olha, fala, nossa, um livro, uma feira, vou dar uma olhada, acaba comprando. Seu João Batista adora livros de aventura e gostou da proposta da livraria. Eu gosto de ir numa livraria, em qualquer lugar, para me escolher. Aqui é legal, eu gostei de ver. Mesmo com a queda do mercado editorial, há quem não dispense uma boa leitura. Deixo qualquer compromisso para ficar, inclusive estou lendo um sobre o Hospital do Câncer, toda a trajetória de Barretos, eu estou achando a história fantástica, estou adorando.